Aqui ó, eu acho que você já tá grilado de mágica esse negócio de fantasma. Pra que botar mais uma preocupação na sua cabeça? Pois é, eu vou embora assim mesmo, Dona Jô. Não, não vai não. Calma. Fica calmo, porque eu garanto pra você que se você ficar aqui na pensão, eu vou proteger você de todos os perigos. Ô! É muito frouxo, cara. Sou eu, Zélio. É, sou eu, Zélio. Que brincadeira mais sem graça é. É, que brincadeira mais boa. Você acha que eu caí nessa tua brincadeira babaca, Zélio? Não é brincadeira, não, meu irmão. Você é muito frouxo, rapá. Tu não aguenta um caminhão comigo, não. Tem que ser macho, rapá. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, vocês são muito medrosos. Isso foi só uma queda de energia, gente. Ai, será que foi um tizinho? Não, tizinho. Nada é você que era o machão, o amigão dos fantasminhas. Mas é muito difícil fazer amizade com o tizinho. Para vocês dois, gente. Se fosse o tizinho, a Terezinha já estaria dando gargalhadas aqui pela pensão, tá? Foi uma queda de energia. Aliás, senhor Zélio, pode ir lá fora conferir isso pra mim, porque sem luz não vai ter festa. Sua ordem é o desejo, tá? Vamos, Geraldo, vem. Gente, mas só tem maluco aqui na minha pensão. Francamente, medo de fantasma. Sua ordem é um desejo. Gente, nem a psicologia explica isso. Sua ordem é um desejo. Que isso? É o que que você quer? Sou eu, Terezinha. Vim aqui visitar você, meu amor. E vem me visitar porque você nem é minha amiga. Não, amor, mas eu soube que você tá tão triste. Você tá triste, Terezinha? Sou, tô. Ai, olha, ai, eu tô... Ai, você acredita que eu acho que eu tô esquecendo o tizinho? Ai, o tizinho tá me esquecendo. Ai, pelo amor de Deus, já não era sem tempo, né, meu bem? Que isso? Você não vem botando veneno no meu relacionamento com o meu finado, não, ué? Terezinha, eu não tô botando veneno. Eu só acho que você tem que entender que a catraca gira e a fila tem que andar sem seguir na tua vida, meu bem. Que isso? Mas minha catraca tá andando. Eu vou pro baro do Cerão, eu fico, eu dou uma catrancada, eu dou um belisquete, eu amozinho, pego, vou ali e volto. Mas ele é meu ziriguidu. Você tá me entendendo? Tizinho vai ser sempre o quê? O dono do meu ziriguidu. Entendeu? Ô, dona Coisinha, é pra hoje ou é pra amanhã? Ah, cidinha da senhora por aqui? Ah, tá estando porque que eu moro aqui, tu queria que eu te estivesse aonde? Ah, eu achei que você tava descansando. Eu tava descansando, até esse estrupício me acordar. Vou falar nisso? Vamos, canalzinho, vamos pra lá. Parou! Vocês tão achando que você vai aonde? É, 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 que nós vamos... Ah, tomar um solzinho. Larga-se a cara de pá mentirosa com esse tempo, com essa nuvem, pra tomar sal aonde? É um salzinho, só pra espalhecer no ar, só isso. Essa caixa aí é o quê? É, essa caixa? É. Essa caixa é... Roupas, roupas pra doação. Eu quero. Eu quero roupa pra doação. Espera, espera, espera. Eu tô tendo um pressentimento. Eu tô tendo um pressentimento. De que? Ah, puta que cheio. Ei, 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 ei. O que é de luz dessa ficada? O Tisiu tá aqui. O Tisiu tá aqui. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. É mentira. Serenzinho! Oi? Sentiu? 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 Ai, gente... O que já se foi? O que já se foi? Você sentiu? 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 Eu senti? Eu sentiu nada. É, eu senti... Cara, vocês são duas mentirosas. E você acha que ele quisesse falar comigo, que ele ia descer no corpo dela? Ele já vinha direto ficar trancando comigo, falando comigo. Oi, mozinha. Oi, o Tisiu. Ele se foi e deixou uma mensagem pra você. Ah! Deixou. Ele falou que é pra você seguir a tua vida, que ele já tá na outra, minha filha. Eu preciso seguir... Calma, calma, madrinha. Isso é mentira. E outra coisa, se o Tisiu tiver com outra, mesmo morto, eu... Tá me entendendo? E outra coisa, se ele tiver com outra, eu vou deixar ela aí, porque mulher tem que ser amiga de mulher, porque quem me deve o respeito é ele. Mas ele deixou um recado pra você, deixou, e eu senti, se eu não senti... Eu senti, eu senti. Isso é mentira de você. Foi ela, Dina? Não foi, não. E vocês estão mentindo, que eu vou descobrir essa falca tua.